SEA SOLIDU é um jogo indie que vai ser lançado no catálogo da Electronic Arts Originals e a coloca os jogadores na pele de uma jovem chamada Kay. A sua jornada leva a explorar uma cidade submersa, totalmente abandonada e repleta de criaturas bizarras de olhos vermelhos. Mas há um problema. Kay é também um monstro. Ou melhor, a jovem quer descobrir a razão pela qual se tornou também numa aborração. À semelhança de jogos como Hellblades and U of Sacrifice, Sea of Solitude pretende explorar problemas de saúde mental. No caso desta história, a protagonista é afetada pela solidão, que se manifesta no seu exterior e a transforma num monstro. A história pretende assim conduzir os jogadores na descoberta do que lhe aconteceu e, claro, voltá-la à forma normal. Tirando os monstros, a cidade está praticamente abandonada, mas ao contrário do que se espera inicialmente, as criaturas pretendem ajudar Kay a descobrir o que a afetou, já que padecem do mesmo problema e também querem reverter a sua condição. A personagem irá explorar este mundo afundado a bordo de um pequeno bote a motor e será possível ver ao longe as manifestações dos monstros, tais como uma gigantesca nuvem de nevoeiro. No seu interior, o cenário muda, deixando o ambiente colorido e tranquilo para algo mais sinistro, sem cor, mas também mais perigoso. Os jogadores podem manipular o nível de água do mar, fazendo-o subir e descer, que segundo a protora está ligada aos sentimentos de Kay e dos monstros. Quanto mais felizes estão, mais a maré desce. Apesar da existência dos monstros, que podem ser perigosos para a protagonista, estes não são para caçar. Apenas coexistem neste mundo e irão ter um papel na jornada de Kay. A jovem terá de encontrar as suas marinhas enterradas submersas no fundo do oceano e, para tal, terá de conhecer as histórias dos monstros e resolver os seus desafios e puzzles. O jogo tem uma direção artística colorida e muito apelativa, inspirada na banda desenhada nipónica, sobretudo nas obras do estúdio Ghibli, mas também no horror e suspense dos jogos japoneses, tais como Silent Hill, justificando-a-se os contrastes entre a cor e a escuridão da aventura. Sea of Soul e tudo será lançado no PC, Playstation 4 e Xbox One, já no próximo dia 5 de Julho. Se inscreva no canal e ative o sininho.